Bora, bora aventuras com o Borim. Olha bem, olha a descoberta desse casarão, ou casa de pedra, ou porão, sei lá o que que é, mas nós nos encontramos aqui no meio do mato, no meio do mato. Mas essas paredes aqui, elas representam que na época dos jesuítas, que eles faziam com construção de cal, era cal, usavam cal com pedras. Pode passar mais primeiro a mim. É interessante tudo isso, que a construção é feita de um cal, o cal é feito de cal, com os paredão, com pedras. Então era uma liga que fazia, não sei qual é a liga, se era, que barro era, ou que terra era, mas era feita toda de cal. E aqui perto encontra-se um forno de cal também, tudo na época dos jesuítas. Olha aqui que show!